Olá, ouvinte da Band News FM. Muito bom poder reencontrar você por aqui. Você que é microempreendedor individual, microempresária, tem uma empresa de responsabilidade limitada, eu quero falar contigo. Olha só, você já ouviu falar sobre o termo glocal? Já ouviu esse palavrão, vamos dizer assim, em algum momento? É o seguinte, o que quer dizer isso? Que a gente pode operar de forma global e local, mas esse global não significa para o globo todo, para o mundo todo. A gente pode entender para os nossos negócios pequenos que a gente pode sair do universo, da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado e inclusive do nosso país. Você pode se preparar aí para ter os seus produtos e serviços nessa retomada e tem que pensar sim, hein gente? Tem que pensar sim. Como disse Jorge Paulo Leman certa vez, pensar ou sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Você tem que acreditar no teu produto e serviço, desenhar uma estratégia que comunique isso e que você possa usar as redes sociais, os mecanismos de distribuição, tá certo? Um iFood, um Rappi, uma DHL, procurar outros, inclusive, que faça com que seu produto e serviço chegue a outros clientes, é extremamente importante, tá certo? Então, olha só, primeiro ponto, você tem que desenvolver uma comunicação, uma estratégia de produtos e serviços, você tem que desenvolver um modelo de trabalho e acreditar, principalmente acreditar em você. Afinal de contas, nós somos, no Brasil, mais de 12 milhões de mês, mais de 12 milhões de mês. Então, você que tá ouvindo aí é o grande fomentador, a grande fomentadora da economia, dessa máquina que gira no nosso país, tá certo? Não desanime não, é o seguinte, local, você pode agir e vender os teus produtos e serviços, tanto localmente como globalmente, tanto localmente como globalmente. Não tenha medo de falar com o seu cliente, não tenha vergonha de atender, não tenha medo de mostrar os seus produtos e serviços, porque se você não acreditar na sua linha de produtos e serviços, quem que acreditará? Não é verdade? Então, a gente tem que acreditar no nosso produto, no nosso serviço, tem que acreditar na nossa competência, na sua habilidade de produzir aí os produtos com carinho. Não interessa se você vende bombom, se vende brigadeiro, se você vende um serviço de curso de máquina de fotografia, aprender a fazer foto, não importa se você vende aí aqueles aqueles petifus, ou então um artesanato, enfim, você pode hoje vender pra quem você quiser, aonde você quiser, quando você quiser. Use e abuse das plataformas digitais pra você divulgar o seu produto, seu serviço, pra maximizar as vendas. Legal? Até o nosso próximo vídeo, bons negócios e boas vendas pra você. Tchau!